A hora, a hora. A hora, a hora. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida y dulzura esperan a nuestra. Dios te salve, a ti me amamos. Dios te salve, a ti me amamos. Viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros, Jesús. Tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Oh, 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 oh Deus, para que seamos dignos de alcançar as promesas de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Virgen de los Remedios, Virgen de los Remedios, Madre bendita, Madre bendita, Que verás por tus hijos, Virgen de los Remedios, 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 O mundo é o perigo, o mundo é o perigo. Ai, não me deixes, ai, não me deixes. Ao retirar minha alma, venem, minha morte, venem, minha morte. Que só o quero, que só o quero. Há sido de tu manto subir ao cielo, subir ao cielo. Por mena te saluda, por mena te saluda. Como a sua mãe, como a sua mãe. E sua mãe repita em montes, e vai em montes, e vai em montes, e vai em... Madre adorada, Madre adorada, Não me deixes, ai, não me deixes, ai, que tanto te amam, que tanto te amam. Madre adorada, Madre adorada, Madre adorada, Madre adorada, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.